O Ralf vai saindo do meio campo aqui à direita no vídeo e chegando lá pra dentro da área. Lucillei até tentou, parte feito pelo Júnior César, pegou o rebate massivo. O juiz achou melhor marcar falta e não entendeu que o Corinthians poderia ter levado vantagem no lance. Partiu Roberto. Passou pela barreira! Gol! Roberto Carlos do Corinthians! Duas derrotas do Rio Claro e do Ituano vão rebaixando o Ituano. Danilo, pro Roberto Carlos, ganhou na área, pode bater! Gol! O do Corinthians! Roberto Carlos, aos 22 do segundo tempo, um golaço! Corinthians 4-1 para o Rio Claro! O passe do Danilo! Roberto Carlos levou na vontade, na força! E aí, esperiu um chute potente no ângulo, sem chance de defesa pro Sidney, um belo gol! O quarto do Corinthians, Corinthians 4! Aplaudido pela torcida! Um para o Rio Claro, mais uma vez, o belo gol do Roberto Carlos! E o Roberto Carlos havia dado a letra, a dica dessa jogada no primeiro lance desse segundo tempo! Bruno César, pro Elias, pra definição do lance! Rolou! E o Atro pega o pênalti em cima do Danilo! Ele pegou o pênalti do Sorondo, em cima do Danilo! O zagueiro do Internacional, toma o cartão amarelo! O Guinha Azul, que é o capitão, vai pra cima do Sandro Meirahich! Vamos ver de novo! Bola do Elias, no Danilo! É aquele pênalti que se o Atro não dá nada, ninguém do Corinthians reclama! Mas tem o braço do Sorondo ali! A uma distância, Roberto Carlos, sai da grande área! Vem pra cobrança, Roberto, correu, bateu! Lauro, gol do Corinthians! Roberto Carlos, número 6! Na marca dos 38 minutos, o Roberto Carlos deu aquela paradinha permitida, né? Bateu de pé esquerdo, não com tanta força! O Lauro achou o canto! O Lauro tocou na bola, mas foi infeliz! E a bola entrou por todos os ângulos! Pra você curtir, o Roberto Carlos quase foi pro rebote, mas levou a melhor! A inversão chega na esquerda, Roberto Carlos, pete correria! Vai pra cima do Paulo Sérgio! Foi bem demais, Roberto Carlos! Vem cruzamento, vem gol! Ai, minha pausa, que moça pro Everton jogar pra escanteio! Início de temporada! O Roberto Carlos treinou a pré-temporada muito forte em Ituí e fez isso com o Olímpico! Gol! 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 Gol do Corinthians! Gol olímpico de Roberto Carlos! Aos 19 minutos do primeiro tempo Roberto Carlos Além de vitalidade Tem muita categoria da bola parada De pé esquerdo Meteu uma rosca Teve o auxílio do Paulinho Que subiu, abriu as pernas Ali o abraço Dos pentacampeões do mundo Roberto Carlos, Ronaldo Ronaldo, Roberto Carlos O Corinthians faz o segundo E é gol olímpico do Pacaemun Roberto Carlos, Corinthians Dois portugueses a zero